Bola no meio, é uma alusão a enfiada de bola no meio, vocês estão ligados que o meio campo lá do Brasil adora fazer, quem que é o meio campo do Brasil, o Hernan, o Paulo Henrique, né, ele adora, então já fiz uma alusão aqui, porque o X é nosso, hein, mano, o X é nosso esse ano, é um arbrear pelos 37, né, o Casemiro, o Casemiro, o Casemiro, calma, quantos Casemiro existem, ele que é o meio campo do Brasil, Eu sei que tem o Neymar no Brasil, mano, tá, isso é o que importa, mano, tá, isso é o que importa.